Fala galera, tudo bem? Eu sou a Flávia Guiar, representante da ILC Education Group, das marcas ILC Language e do Greystone College. E hoje eu vim falar para vocês das opções do Greystone College Canadá e Austrália, que são os cursos Career Colleges, os cursos vocacionais. São cursos técnicos e profissionalizantes que preparam estudante para mercado de trabalho canadense ou australiano. Então, em quais cidades nós temos o Greystone College? Vancouver, Toronto e Montreal, Nova Delhi na Índia e na Austrália nós temos em Sydney, Brisbane, Melbourne e Adelaide. Qual é a vantagem de fazer um programa vocacional? O legal é que ele vai te preparar para inserção de mercado de trabalho, para pôr a mão na massa mesmo, porque os professores, além de serem professores qualificados, eles são profissionais de sucesso atuantes daquela área. Então, eles vão te dar a aula, vai passar todo o conteúdo, mas ele também vai fazer estudo de casos de empresas australianas ou canadenses. É muito palpável e muito voltado para a sua realidade de mercado de trabalho. Então, isso dá uma turbinada no teu currículo, tem um alto índice de empregabilidade para os nossos alunos e são as possibilidades de programas de estudo e trabalho no Canadá, porque nós temos as opções do Greystone College, cursos acima de 26 semanas, com duração 1 ano, 9 meses até 2 anos, que você vai estudar 20 horas por semana e já vai poder trabalhar também 20 horas por semana remunerado. Além disso, o legal do Canadá é que você pode optar em adicionar o co-op. O co-op é o estágio prático da área que você está estudando. E ele vai dobrar as suas horas, além das 20 horas de trabalho que você tem, você tem mais 20 horas de estágio. E quais áreas a gente tem curso? Três áreas super coringas. Business, Hospitalidade e Turismo. Então, são áreas que tudo se engloba e o nosso departamento Career Center, que é o nosso centro de desenvolvimento de carreira e empoderamento profissional, ele dá todo o suporte para os nossos alunos com relação a fazer o placement dos estagiários, dos co-ops, porque a gente vai ajudar você a aplicar. Como aplicar por uma vaga de trabalho? Que tipo de profissional o mercado busca? A gente faz um workshop de empregabilidade. Como se comportar numa entrevista? A preparar o seu resumir, sua cover letter? Nós temos convênios com empresas de diversos segmentos que divulgam semanalmente vaga de estágio e de trabalho, remunerada e não remunerada, que a gente coloca no mural do emprego, no job board do college, para que os alunos possam aplicar para o processo seletivo. Então, no momento que a gente senta com os alunos para auxiliar com o resumir e a cover letter, a gente já fala, olha, Lu, vamos dar uma olhada aqui no seu perfil para a gente ver quais as vagas que tem aqui disponíveis para você para aplicar o processo seletivo, agendar sua entrevista. E nós fazemos também as job fairs e career fairs. São feiras de carreira, onde a gente traz essas empresas conveniadas para dentro do nosso college. Eles ficam falando sobre as empresas, as oportunidades e você tem como aplicar para as vagas disponíveis ali on spot. Então, tem um alto índice de empregabilidade para os nossos alunos do Greystone College, tanto no Canadá como na Austrália. Posso dizer para vocês, só fica sem emprego quem tem muito mimimi ou quem quer viver de pai e trocínio, tá? E o bacana é que os programas do Greystone College no Canadá, de certa forma, eu falo que eles são um test drive, um test de waters para você entrar no Canadá. Porque às vezes você fala, pô, eu vou direto para um college público que o investimento é três vezes maior. Ah, eu não sei se eu vou me adaptar no Canadá ou não. O Greystone College te ajuda nisso. Por quê? Porque nós temos um investimento inicial, o valor do curso é acessível para o Bolso do Brasileiro. Além disso, eu tenho um leque de portfólio de programas que vão de níveis de inglês desde o básico quatro, passando pelos quatro níveis de intermediário, até chegar no avançado. Quando a gente compara com o college público, geralmente os níveis são upper, intermediate ou avançado. Então, já restringe um pouco aí a galera. E nós temos turma nova todo mês. Então, é fácil de acomodar o seu planejamento de viagem, tá? E aí, falando um pouquinho da opção da Austrália, o Greystone College lá na Austrália, que é o que a gente chama de VET, os programas VET, que são vocacionais também, é uma dinâmica diferente. Enquanto no Canadá você vai para a escola todo dia, de segunda a sexta, às 20 horas presenciais, no caso da Austrália, essas 20 horas são divididas em 14 horas de Inclass Study, que você vai duas vezes por semana só na escola, e mais seis horas que você faz de um componente online, tá? O online, que a gente usa uma plataforma chamada Moodle, você pode fazer da sua casa ou do laboratório da escola. Então, são programas que, para um aluno mais maduro, né, que busca flexibilidade, com um preço extremamente acessível, porque o VET é um programa performance-based. A cada três semanas, os professores vão justamente elaborar com vocês e trabalhar com os alunos projetos práticos voltados para o mercado de trabalho. E aí, no término do programa, a gente vai olhar quantos projetos tiveram. Ah, tiveram oito projetos, ele aprovou em seis, ele reprovou em dois, ele vai graduar. É isso que conta. Então, você sai já do curso graduado totalmente preparado para o mercado de trabalho. Tanto que muitos parceiros costumam contratar os nossos alunos num momento do estágio e depois acabam efetivando, tá? Convido vocês a passar e agendar aqui um atendimento com o pessoal da ON Intercâmbio, o Dani e a Lu, tomar um cafezinho com eles e saber mais a respeito das oportunidades de estudo e trabalho do Greystone College Canadá e Greystone College Austrália. Obrigada. 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 Obrigada.